Bem feito, jogo brasileiro, tem até um manual, vamos ver o manual aqui, tá? Do que que se trata, eu não tenho ideia, manual do jogo, que a gente tem que ler manual, né, antes de jogar, pelo amor de Deus. Megasoft Jogaroto, índice, como ligar o seu jogo, precauções, introdução, como jogar, controles do jogo, Megasoft Amil, como conectar, como ligar o jogo, insira o seu cartucho bem feito, de cabeça para baixo, na cavidade inferior, inserção do console e portágio, Megasoft Jogaroto. O cartucho deve estar na posição exata, como na figura. Se o processo for executado corretamente, o jogo deverá se iniciar automaticamente. O Megasoft Jogaroto não necessita de pilas nem botão de ligar. Beba muita água e se alimente bem. Deve ter que jogar por muitas horas seguidas. Atenção, o Megasoft não se responsabiliza por ocasionais lesões cerebrais causadas pela longa exposição ao hardware. O que? Precauções. Não recomendado o uso do hardware abaixo d'água ou em temperaturas acima de 500 graus Celsius. Evitar jogar enquanto dorme ou em meio a escaladas de grandes altitudes. Terminamente proibido engolir e ingerir alguma das peças do hardware. Sujeito é processo judicial. Caralho, processa. Não pode engolir peça, senão você vai ser processado. Introdução. Bem feito. É emocionante jogo de aventura onde você, jogador, toma controle do nosso amiguinho Reginaldo. Figura 1. Ele. E encontra seus companheiros Gertrudes. Figura 2. Jubileu. Figura 3. E Carlitos. Figura 4. Tá. Carlitos é o de save aqui. Clarice, 5. E Gato, 6. Reginaldo. Mora no pequeno planetinha B613. E está ansioso para aumentar a sua lista de amiguinhos com sua presença. Como jogar. Reginaldo precisa de sua ajuda para completar suas tarefas diárias. Ajude Reginaldo a completar sua checklist de tarefas diárias para ele poder descansar em paz em sua caminha confortável. Tarefa. Ok. Bom, joguinho legal. Megasoft Amigo. Como conectar. Megasoft Amigo é uma surpresinha maravilhosa que a Megasoft separou pra você. Adquira já seu mais novo melhor amigo Reginaldo. Caso você já possui o Megasoft Amigo, basta aproximá-lo do Megasoft Jogaroto enquanto estiver jogando bem feito. O Megasoft Amigo opera através da inovadora tecnologia comunicação por campo de proximidade. Isso é, basta aproximá-lo do Hardware e PIMBA. PM, ele tem trademark pra palavra PIMBA. Você terá novas vantagens e interações exclusivas no seu jogo. Essa tecnologia é exclusiva e precursora, mesmo no mercado de jogos internacional. Interações exclusivas incluem. O Reginaldo te dará boa noite cada vez que você dorme. O Reginaldo aprenderá seus hábitos e passará a observá-lo, sendo muito participativo. Você sentirá como se estivesse realmente na companhia física de Reginaldo. Reginaldo e você serão inseparáveis e muito mais. Teste agora mesmo e se surpreenda todos os dias. Edições limitadas. Ligue agora. 0800-160-36456. E adquira já o seu novo amigo. Ligação sujeita a altivos, umas taxas e cobranças imensuráveis. Tá. Ok. Mano, que incrível. Ok, agora a gente já leu o manual. Agora a gente pode jogar, né, gente? Jogo brasileiro chamado Bem Feito. Vocês viram aí? Tem um manual de como que funciona o jogo. E aqui tá o comecinho dele. É um jogo bem legal, bem feliz. Espero que vocês curtam. Bem fofinho. Ajuda. Abra o menu arquivo e clique em abrir para visualizar os itens disponíveis. Clique então no item desejado para abri-lo. Aqui é a Oi Cabi. Infelizmente não conseguimos acessar alguns dos arquivos que a Fabi nos passou, pois eles estão encriptados e precisam de senha. Se alguém descobrir alguma delas, manda na Bem Feito Joguinho. Hashtag no Twitter para a gente ajudar. Beijinhos e bom jogo. Garotron é um simulador do Jogaroto desenvolvido para trazer de volta os grandes clássicos do portátil. O Garotron é trazido para você por... Ok. E quem merece... Tá bom. Tá aqui. Bem-vindo ao Garotron. O melhor emulador de Jogaroto disponível. Selecione o arquivo. Arquivo Jogaroto. Bem feito. Bem feito. Ok. Emulador. Deve haver emulador mesmo. Tá indo para um caminho meio estranho isso tudo. De uma forma bem fofa e legal, mas está estranho. E foi assim que nunca carregou e eu nunca joguei. Bugou-se, né? É... Não tem nada. Abriu, abriu. Tô tentando, pera. Tá, vamos lá. Dia 1. Tarefa do dia 1. Varrer a casa, levar o lixo para fora, regar a hortinha, cortar a grama, dar uma olhadinha no esgoto. Tá, acho que é uma olhadinha no esgoto. Tá tremendo meio estranho. Aqui, aqui anda. Não é hora de jogar videogame. Uuuu. Não tem ingredientes para minha receita especial. Carinha. Ah, legal. Usa carinha. Tô varrendo, tô varrendo. Por que a música baixa, mano? Varrendo. Varrê. Oh, girou, girou, girou. Agora, minhas mãos estão livres. O lixo para fora, né? Eu consigo ver aqui. Tá, varrer a casa, levar o lixo para fora, regar a hortinha. Tá, levar o lixo para fora. Eba! Levei o lixo para fora. Nice, moleque. Boa, girou, girou, girou. Regar a hortinha, né? O balde está preso. Não consigo tirar ele agora. Mano, esgoto. Oh, esgoto. Como eu ir para longe? Falou aí para vocês? Não, parei. Tá. Dá para preciso regar a hortinha. Regar a hortinha e cortar a grama. Acho que eu preciso fazer na ordem, né? Dá para cortar aqui, ó. Corta aqui. Foi! Aí, moleque. Cortei grama. Bom, então a coisa sempre volta para a parte original dela. Ah, dá para descer caixa de brinquedos. Machado, martelo, pá, regador. Boa, boa. Regador. Preciso de água. Tá. O posto está seco. Não. Pega na privada. Tá, eu tenho que pegar alguma coisa para destravar. O que tem aqui embaixo? Machado, martelo, pá, regador, vara de pesca. Não, acho que eu tenho que pegar alguma coisa para destravar aqui, não é? Isso aí. Vamos cortar a árvore? Não quero ficar sem minhas frutinhas, triste. Eu não entendi a parte de pegar água. Como que eu rego sem água? Fico cuspindo. Ah, porra. Tem um lago. Será que dá para pegar no lago? Eu esqueci do que tem um lago. Vai, pega água. Agora tem água no regador. Feliz, carinha. Óbvio que é muito bom. Vamos lá. Ok. Regou bonito. Regou bonito. Aqui não. Tá, é só as que estão grandes. Aê. Regou bonito. Regou bonito. Aê, moleque. Tá, agora então. Dar uma olhadinha no esgoto. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas. Que que é isso, porra? Tá, tinha alguma coisa do mal mesmo aqui. Aqui fica tudo bugado. Não, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. É o Reginaldo. Pronto, dei uma olhadinha. Era isso que você queria, Reginaldo? Fiz todas as minhas tarefas de hoje. Aposto para a caminha. Vamos para a caminha, então. Vamos já para a cama. Soneca. Prosseguir para o próximo dia? Sim, já fiz tudo. Dia 2. Quais são as tarefas de hoje? Colher maçãs, colher a hortinha, regar as florzinhas, ler cartas e levar as Gertrudes para nadar. A campainha? Será que finalmente terei companhia? Ah, não tocou, mas né? Mais nada. Pegar maçã. Pronto. Já estão na cozinha minhas maçãs. Era trote. Tocaram e saíram correndo, mano. Nossa, falta de educação, mano. Ah, a carta aqui. Ah, aqui. Oi. Oiê! Eu sou a Gertrudes. Prazer. Gertrudes. Era de fogo. Mas por que eu vou levar ela para nadar? Desculpa aparecer aqui sem avisar. Mas eu amo plantinhas. Aí notei como é bem cuidado. Sua horta de pimentões. Parabéns. Na verdade, gostaria muito de te ajudar a cuidar da hortinha. Mas eu não posso chegar perto da água. Mas a gente pode dar um passeio pelo seu pátio, não pode? Pode. Oba. Mano. Parece que é passear por aqui, é isso? Estão passeando. Ah, não. Isso mata as plantinhas. Ah, tá. Ok. Ah, tenho vergonha. Já quer se despedir? Ah, tá. É só... Então, realmente, eu tenho que entrar para... Será que ela fala alguma coisa da água? Por que a gente está aqui? Não, mas eu não... Não gosto de água. Eu... Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Para de se aproximar. Mano, que horrível. Para. Não, não vai para trás. Vai para o lado. Por favor. Que horrível. Mano, olha a cara dele de... A música está ficando... Eu sabia, mano. Eu sabia que tinha merda. Eu sabia. Seria tão bom se eles ficassem aqui para sempre comigo. Assinado o Reginaldo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo gostei, pelo comentário. Vou botar uma inscrição para o último vídeo do canal. O canal de live tem ali inteiro. É... É isso. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri